Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo de ArcheAge. E dessa vez, pessoal, a gente tá aqui há minutos que o servidor abriu com o mapa de Aurória liberado. Finalmente abriram o terceiro continente, o continente de Aurória. Vocês podem ver aqui que eu tô me direcionando pra Mina, onde o resto da minha raid tá atacando e, no caso, defendendo as demais raids aqui da guilda da Lunaticus. Guilda onde a minha família e eu participamos e fazemos parte. E o nosso objetivo agora é tomar o castelo, é conquistar um castelo aqui em Aurória, que é essencial pra guildas grandes ter um castelo em Aurória. Então, a gente tá aqui focado hoje pra conquistar o castelo, pra poder ter território. Então, todas as forças da guilda estão voltadas pra cá, não tem nenhum player fora de Aurória. Todos os players estão aqui. Vocês podem ver que a raid tá full, certo? Eu tô com os players da família junto aqui na mesma raid. E eu vou ir jogando aqui e vocês vão assistindo ao gameplay, talvez eu faça alguns comentários durante o gameplay, mas eu vou focar agora aqui no PVP e em ajudar a guilda aqui a tomar o castelo. O que eu tô fazendo agora é me direcionando pra caverna, caverna onde vão ser coletados os minérios essenciais aí pra conquistar os castelos, pra construção dos castelos, no caso, da pedra fundamental, certo? O resto da galera da guilda toda, em grande parte já tá lá, a aliança toda tá indo pra lá, esse SGT, a nossa aliada, está se direcionando lá pra mina também. Nós já temos uma boa parte de players. Ó, mais um player aqui, ó, da Lunaticus, preciosa, passando. Então, galera toda, né, focada em conquistar os castelos, em conquistar os territórios, certo? Então, muita atenção, muita expectativa, isso, essa galera toda que tá aqui faz questão de minutos que abriu o servidor. Posso cair e ter que cortar o vídeo, mas vamos lá, vamos tocando, tá? Bora! Eu acabei de abrir agora o TS, então vocês vão ouvir aí as conversas do TS. Tem as opções? Funcionality. 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 Obrigado. Ô, Espartano, eu não tive tempo de pegar o pessoal discutindo sobre o mineiro, eu tenho... Eu tenho minério, velho. Fala, né, alguém, o que tava falando? Ô, Balu, eu sou minerador, velho. Só que eu não sei se tem parte aí, é pra ir lá ajudar, como que é? Não, 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 ignora isso aí, só tem que toi tentar, velho, ignora. Só vamos defender aí, então. Galera, todo mundo lindo de patão, vamo lá. Todo mundo no coração. É até difícil chegar aí. Galera, tinha uma parede de red. Caramba, bicho. Parece que o libra aumentou tanto. Nossa, você tá flickando muito. Falando que a Sleer está chegando aqui. Um red aqui, aqui, ó. Ah, ah, direita, direita. Onde é que a Sleer está? A Sleer, eu vi um da Sleer com a red aqui, ó. Mata o red, mata o red. Só tem que ir para a entrada lá para a galera entrar. Eu vi da Bloodlust chegando aí, ó. Bloodlust chegando. Tem um monte de vermelho chegando aí, tá? Melhor juntar, né? A direita, a direita. Direita, ok. Estaca o coração, velho. Estaca o coração. Saca o coração. Defende o paredão e vai matar o Fama de VL. Saca o coração, bora, 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 bora. Lag pro capeta. Lag pra caralho. Estão jogando em quadros aqui, velho. Eu também. Eles estão ficando todos lá em cima do buraquinho da parede, velho. Vocês podem ver, pessoal, tá bastante lag. Tá cheio de red lá em cima. Coração. Ali, ó. Achei vocês. É o líder da raid. A gente procura sempre apanhar. Fica todo mundo... O espartano é melhor todo mundo ficar aqui na porta, não. E a gente não deixa ninguém passar, né? Saca aqui na porta. Saca aqui. Saca aqui. Falange, galera. Falange. Tá rolando PK ali dentro. Acho que é com a galera da vejeança. É bom ficar esperto. Tá cheio de dinheiro da PK aqui, ó. Fim do Kate também, hein? Eu não consigo logar, cara. Pra evitar criminal, pra evitar criminal ponte, pô. Deixa os caras começarem a bater. Depois a gente bate, pô. Eu acho que a Lunatic, alguns da Lunatic precisam bater na vejeança. Já bateu. Já bateu. Você entrou, é pra matar. E aí? Mata a vejeança, essa porra. Pera, eles não tomam... Não é pra deixar a vejeança e... Quebrar os... Não. Mata essa porra toda. Mata essa porra toda. Bora, 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 bora. Tem vejeança aqui, mas não. Tem vejeança aqui, mas não. Pera, churro de festa. Churro de festa é um destacado. Bora. Churro de festa é um destacado. Já matou tudo, velho. Tá dentro? Tem vejeança com o coração ainda. Tem vejeança com o coração. Muito bem, muito bem. A Syndicate é pra matar também. A Syndicate é pra matar também? Tá bem? Eu vou matar também. É, estaca no coração. Estaca no coração aí, ó. Vamo lá, ruim pra ir a vida. Estaca no coração, bota a foto, que eu vi uma porra toda. Vou tentar que eles foram um pouco pra trás. Vai matar tudo que chegar em pé. Cuidado só pra não atacar lunáticos, hein? Dado pra não atacar lunáticos. Tá vizinha se passando ali, velho. Mata ele, mata ele, mata ele. Ficou invisível, vô. Presta atenção aí. Boa, pessoal. Muito bom. Nossa, não sobrou ninguém, velho. Ficando finalmente. Ah, tem uma galera aqui nossa também, pô. Galera, atenção. É... Nova ordem aqui. Se não for da aliança, senta a porrada e não tem os dois direitos. Sei. Se não for da aliança, fora... Morri, morri, morri. Galera, quem morreu aqui? Ó, sangue a parada, velho. Olha os caras da vigiância chegando aqui no portão, aqui no portão. Tem... tem... Referência? Tá chegando todo mundo da vigiância com heads, slayers, tudo aliado aqui. Estaca o coração, estaca o coração, estaca o coração. Quem tiver varianópolis, o portal aqui no meio, no mapa. Estaca aqui, ó. Estaca o coração, ó. Tem muita gente afastada ainda. Bora, bora, bora. Quem tiver morreu e tá dando heads, vem por trás e vem batê-lo. Sai em cima, vou troca de trás. Ó, esse do EIS passou aqui dentro, hein. Vini, mata ele. A gente não tem ninguém que resta aqui na raid? Tá ficando o coração, galera? Tô ficando no momento da comorça. Aquele scrollzinho aí que dá heads, que puder dá heads aí pro cara, por favor. Vai, bora, 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 bora. Vamo, vamo tentar ver se não tem ninguém minerando dos outros caras, de focar minerador, velho. Não é o nosso foco. Vamo seguir as ordens, dois partindo, velho. Isso aí. Vamo lá, destacando o coração, vamo lá. Sindicate. É pra matar, Sindicate? Sim. Matar tudo. Pessoal, cês tão vendo aí que tá um lag muito absurdo, cara. Bata essa porra. Galera, cês tão ligado que tá pra entrar pro outro lado também, né? Pô, a gente tá segurando uma ponta, né filho? É, tá. Tem alguém segurando do outro lado. É que eu vim de lá, pô. Tem um cara voando aqui. Tem um vermelho aí, ó. Tem um cara voando aí. Tem um cara voando aí. Por cima aí, ó. Passou. Passou um vermelho aí. É um red, pode crer. Tá no meio aqui todo mundo, pô. Tô muito travado, velho. Tô fazendo nada. Tá lagando tudo aqui. Cadê os livros? Ele não é lagado, ele não tá lagado não, velho. Por hoje ele eu tô aqui perto. Ele caiu, ele caiu. Tem um ponto de gruda, velho. Se passar um ou dois, deixa passar. Não deixa a porta ficar solta. Tem alguém pra... Cara, não tô vendo ninguém, é todo mundo travado. Tranquilo, velho. O lag, o lag... Cês tão gostando demais agora. Pj. 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 O que é isso? Alguém me passa o botão pra abrir pk então, porque eu não tenho Ctrl F velho Ctrl F Vem pro 10 minuto Vem pro 10 minuto, eu to morto, destaca no meu corpo Deixa ninguém passar não Pode abrir pk e todo mundo nessa porra Tem um monte de heads Tem heads Tá lotado de heads no meio A vingança ta batendo muito na gente velho Não tenho certeza de que ele vai Agora acabou tudo Galera galera Head Recua um pouco galera, recua um pouco Vai recuando devagar Vai recuando atacando, não pode ter vontade Tem heads atrás também O heads que tinha pra passar já passou Tem heads aqui atrás recuando na caverna Tem heads pra caralho Entrou muito heads Tem que procurar os vinguenses, eles estão batendo a gente Qual a cidade melhor de pk Qual a cidade melhor de pk A pior que meu FPS nem tá ruim velho Tô com 30 de FPS mais travado Ó Cara não consigo bater ninguém Não vai passar E isso é só o início que o pessoal ainda tá logando Vai piorar pk Eu só tô fazendo peso aqui Pra mim tá todo mundo correndo parado É também, pra mim também Não tô vendo nada Aí daqui a pouco todo mundo Todo mundo seguindo o coração Tá na hora que a gente se moveu, bora 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 Todo mundo seguindo o coração O coração tá indo pra onde Porque o coração daqui tá parado O coração daqui tá parado Galera eu não tô... Aqui agora a gente tá se movendo Eu não tô gravando muito Porque eu não tô conseguindo fazer nem pvp direito Por causa do lag tá Vocês podem ver aí que tá tudo bem parado Então enquanto eu me envolvo um pouco aqui Eu vou gravando pra vocês Ou eu saio por Maria Nota Não, Maria Nota Maria Nota Maria Nota Maria Nota Caramba Não consigo entrar Galera sai com o coração Closed, Closed Tá aqui na rádio? Oi, oi Tu É, cadê você? Qual papai? Tô na 6 Último Último da 6 Marca tua cabeça aí filho Marca tua cabeça aí Que eu não sei pra cima não Beleza Eu não consigo bater Cê viu Não tô ganhando ninguém Marca tua cabeça aí Closed Marcou? Eu tô... Eu tô em... Marianópolis velho Como que vocês vão ver não? Aqui ó 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 Cara tá ruim pra lá isso aqui Muito ruim Muito ruim Vamos ficar... Eu ainda não consigo achar o coração Marca pra onde a gente deve ir Marca pra onde a gente deve ir Eu tô vendo o coração parado Não, o coração... Tá parado aí nesse pra tanto, só vou confirmar Vamos ficar onde tá sonhando galera, ó Vou marcando no mapa aí pra que a gente vai começar aqui Depois eu vim todo mundo pra cá Depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá Cair e tá voltando Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tá, tem alguém minerando aqui dentro dessa parada que eu não vejo ninguém minerando nada aqui Tem, 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 tem Ó, tem quatro rios da mineralização Os caras inimigos tão conseguindo mineral ou não? Aqui não Tem os vingentes Tem outra cavana que é mineral? Não, porque os vingentes não tão mais aqui Galera, todos vamo pra fora da mina, bora A gente fica lá pra cima É sair da mina e pela caverna direita Vamo lá Nossa, os caras da vingente devem estar muito puto, né velho Praticamente todo mundo tá batendo neles Também eles saíram e pegam o batador do batador aí Ele é um heavy ali, ó Caralho! O que é pior é que eles tão comprando briga pra depois do... Ó, aqui é uma aí espartano Mas já é, inimigo mesmo? Todo mundo sai da mina, galera Sai da mina e ir lá pra cima e pela direita Vamo lá Calma, calma, vai devagar porque o leque tá demais É, velho, cê tá lá na frente Não, mas cê vem seguindo, vem seguindo Caralho Caralho, cê tá saindo da mina então Eu saio da mina Sai da mina e subindo pra direita É, eu tô em cima do morro aqui Em cima da posição de vocês Tá cheio de rede aqui em cima No morro Caralho, cê tá falando? Então fica aí É o Bunch aí Eles podem querer pular atrás de vocês Tão aqui no morro, na quina do morro Uma galera Mas tem um pessoal da SSGT tacando chuva de flecha lá também Eu vou seguir a casa do morro aqui Ele morreu, vamo lá Red da mina e a gente sai pela direita Red no meio Virar ou eu vou atrás de vocês? Vira, vira, vindo e volta Continua Gente tá travado, olha pelo minimapa Pra conseguir Pra conseguir ver onde tá o coração Tá foda pra conseguir seguir, viu, cara É, fica teleportando Tem um head bem no meio da parada Pra quem quem puder vim Caralho, pra mim Certo Todo mundo parado Cara, tô dando essa bola aqui na cadeia, velho Daqui a pouco eu vou morrer Não sei o que que tá rolando O bônca os mob também tão lagarto Tão matando a gente Passado, hein? Pelo menos parece, né? Aí vai aparecer morto já É Pronto, chegamos onde a gente tá Chega lá morto Qual que é a senha da sala aqui, velho? Pois é, tá o PC R04 R04 Ah, meu Você subiu o morro? Então Como que sobe o seu porro aqui? Ah, tá Já tem um fogato ali em mim Já tem um fogato ali em mim Todo mundo está aqui no coração Vem chegando e para aqui, ó Vai poder ir todo mundo junto Se vai vai morrer É, eu tinha que perguntar Como é que ele subiu o morro? Vai colar de nele, cara Vai colar de nele Vai colar de nele Pode ir para o player Cara, eu tô tentando seguir os pontinhos Olha só, galera Seguramos aqui no PVP Chegamos muito custo Muito lag Seguramos Agora estamos indo para a Kalblands Onde a gente vai tentar colocar o castelo A princípio o pessoal já terminou de conseguir Todo o material Então tá todo mundo agora Da guilda ainda para a lava Defendeu o pessoal que vai Summonar o castelo Então eu tô gravando tudo pra vocês, pra postar aí no canal, eu tô com adrenalina falando, tudo enrolado. Vambora! Que bagulho é louco, vou abrir o TS aqui. Quem tava com o portal pra cá o Milerds aí? Acho que já fui. Já fui, velho. Puta que pariu! Eu tenho! Puta que pariu, velho. Limpa! Vamos andar nessa porra agora. O rei trade vai abrir. Limpa o TS, alguém falou que tem porra, calma. Quem tem? Quem tem? Quem tem o portal, cara? Vamos andando, espartano, vai, 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 vai. Vamos andando, vamos andando. A gente vai na frente. Vem pro TS aí, galera. Vamo lá, estamos no centro do coração. Eu tava parado do lado de vocês. Agora já foi. Vamo lá, vamo lá. É só separar aí, vamo para aí. Mas vai receber o celular, gente. Ah, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Mas vai chegar agora? Viagem, nós ficamos esperando e fudemos. Acontece, acontece. Estou só tomando esse e não consigo logar, velho. Ó, quem chegar em Calminha, grava logo o livro lá, velho. Mais fácil. Continua indo, galera. Continua indo. É, quem não tá no push total, tu bota em Calminha, galera. É, quem não tá no push total, tu bota em Calminha, galera. Tem marcação, não. Só da Burn 2Q aqui. Galera, todo mundo aqui, ó. E aí, carinha aí. Tu sabe pra onde, qual que a gente vai? E aí, pra qual que nós vamos, velho? Tem um pessoal de Lunaticas aqui, eu noto o Elf. Tem uma galera aqui da Lunaticas. Aqui no Itayashira também. Onde quem tá? Fala o nome do Char para a gente poder saber. Cadê o Elf? Elf, Elf, Elf. Aqui na marcação? Todo mundo aqui no coração, galera. Vem, 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 vem. Todo mundo pra cá. Essa é Staff e tiro, todo mundo estacando. Vamo lá. Todo mundo estacando, vamo lá. Espartano, você tá com o PK ligado. Espartano, você tá com o PK ligado. Espartano, você tá com o PK ligado. Protege, Calme Slane. Protege, Calme Slane. Calme Slane. Calme Slane? Sim. Espartano, você tá com o PK ligado. Espartano, você tá com o PK ligado. Vocês tão ouvindo aí, galera? É o pessoal do Fa... Ó, mandando defender Combsland. Que é onde a gente quer tomar o castelo. Que é onde a gente quer tomar o castelo. Fica procurando eles. Vem onde é que eles estão. Fica procurando eles. E mata. Tá, é... Eles quem? Red ou inimigo? Os Red. Ó, eu tô vendo o Red aqui. Ó, tem um ali, ó. Tem um AK, sai, bota, sai. Galera, a nossa função aqui é... Vaipar todo mundo. Qualquer pessoa que esteja nessa porra, que não seja aliado, é pra matar, irmão. Que? Vamo lá. Galera, aqui, ó, por trás, tá vindo gente aqui, ó. Esse Secret Associate aqui. Claude? Desbarcando, mais pra frente aqui, lá pra trás de você, tem um monte de Red aqui, ó. Aonde? Aqui, aonde, pô? Eu não consigo marcar no mapa. Não, quem é que tá falando? Não, quem é que tá falando? Bota, sai e tá falando aqui, ó. Tô lá do lado esquerdo lá, ó. Lá do lado esquerdo. Dois pontinhos e azul lá, ó. Tá, tá ok. Galera, vamo pra lá. Vamo pra cá, vamo pra marca, vamo pra marca. Se tem Red, lá tem que ir pra cá, ó. Vamo, 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 vamo. Aqui é a nossa função. Vamo ficar rodando aqui, matando a porra toda. É, vamo, vamo fazer um circo no mapa, ficar rodando o tempo todo, tá ligado? Tipo, e matar, varrendo todo mundo. Pode se espalhar, galera. Espalhem-se, espalhem-se. É pra fazer scout, galera. Se achar alguém, mata. Se achar alguém, avisa. Dá a pressão no mapa. Ó, esquerda, muito. Red esquerda, Slayer. Tão piada das nuis aqui, ó. Tinha vários aqui, por tudo pra nuis. Eu tô vendo o cara das linhas aqui em cima, na montanha. Morreu, que tava à esquerda. Essa parte aqui da reuninha. O Espartano, tem muito Red nos NPCs aqui, ó. Espera aí, viu? Bota pro Instituto aqui, por favor, cara. Tem mais duas PTs de Red aqui nos NPCs. Tô vendo. Aí nos NPCs tem duas PTs de Red? Bora! A gente tá se protegendo com os NPCs aqui. Tá, Rádio Espartano, vamo lá. Vamo deixar ele sair aí, não. Toma, Rádio Espartano, filho do coração. Mas eles, esses aqui, eu acho que não vai fazer nada, não. Vamo lá. Vamo lá, tá esperando a puta logo. Vamo lá, tá esperando a puta logo. Vamo lá, tá esperando só pra poder plantar já. Tem um que tá com o pack. Tem dois caras da Slay aqui. Onde eu tô. Tá com o pack? Deve ser um Red do pack. Três caras da Slay. Tá com o pack? Depende do pack, deve ser água mineral. Ah. Falange, galera. Defender. Glória off. Glória off. Tá geral das leis aqui. Um, dois, três. Geral das leis. Aqui aonde? Aqui aonde? Aqui aonde eu tô. Aqui ao norte. Quem é você? Sou Brander. Brander? É. Acabei de morrer, velho. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Não, 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 não. Coloca a marcação nele. Syndicate, CGT tá fazendo TPP contra. Ok, galera. Monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. Vamo lá, vamo lá dar a reforção pra tu. Tem quantos da Slayer? Muitos. Muitos? Tá, vamo lá. Tava alegando ela também. Galera, direto pra marcação. Vamo lá, vamo direto pra marcação. Vamo lá, vamo direto pra marcação. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Nossa senhora. É, tá falando que o jogo tá... Na marcação tem Red tá caralho. Vamo lá. 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 Tem muitos Slayer aqui na marcação. Tem mais azul. É nosso. Mais azul. nossa quanta gente cara caralho dá uma estacada não quero que ninguém morra nessa merda eu quero que todo mundo, bora pessoal que atende, pula na frente pula na frente, trava os filhos das putas, vamo lá limpando, limpando, limpando não recuem porra, se morrer morreu, avança eles vão morrer é muito bom, continua voçando, mata todo mundo é muito player porra caralho cara, isso que é minhas pvp direção da nui, continua limpando eles vão nascer essa nui aqui, vai para eles na nui continua empurrando, vamo, vamo, vamo agora tá dando pra dar nua agora um rio vermelho todo mundo aqui no coração agora todo mundo está caindo no coração não é para deixar sair da nua não é para deixar sair da nua todo mundo faz um circo e volta da nua faz um circo e volta da nua não quero que eles saiam por lugar nenhum vamo travar esses filhos das putas aqui tem algum healer ai que quiser curar é impossível logar vei olha ele tá dando fire fala que o jogo está indisponível galera se espalhe volta da nua se espalhe volta da nua não quero que eles saiam, vamo lá tá aparecendo tipo um videozinho pra vocês do jogo também aham e eu não consigo sair é só ficar tentando ai que entra vei a gente tá rodando nesse personagem agora tá no trailer é tem hora que entra até o personagem e cai de novo agora tá bom fi agora a gente tá matando esse filha das putas show eu quero todo mundo rodando de volta da nua todo mundo rodando de volta da nua não é para deixar eles saírem segura esse filha das putas ó quem tá aqui no no street da direita fica aqui pô é melhor é melhor a gente juntar né se a gente espalhar eles podem se isso acontecer a gente deve eles estão saindo da nua e na direita vai pra direita então bora 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 ah vamos falar o número numeração galera 1,2,3,4,5,6,7 no lock do teclado lá o teclado numérico numeração faz a calma por ali se precisar tem bastante red aqui oh beleza um monte de red que vai entrar por vai chegar atrás da gente tá com o coração galera então vamos lá todo mundo estacando o coração tem muito red na escote estaca o coração cuidado com a blood vai chegar por trás da gente tá muito arcado ah tá não vai dar conta bloodluck tá glidando por aí hein tá indo tudo aí eu tô tô vendo aqui ó vamos estacando o coração vamo lá vamo lá vamo lá não afasta da nua não que os que to na nua vão sair não afasta tanto da nua fica com as costas fulpenhasco aqui galera costas fulpenhasco agora não é hora de abrir pk não hein oi? eu acho que agora não é hora de abrir pk não tem gente pk aberto não pk fechado galera pk fechado que skill in area toma na gente agora é só o jet só segurou o jet nossa tô matando até os bichos achando que é red velho tô fazendo o mesmo faça um bonito que eu tô filmando aqui pessoal tá bom muito boa e eu não consigo nem logar bonito tá tempo como você tá conseguindo você não faz live não hein o rolão que não tá logando mais não pois é não tá logando aqui não tá dizendo que é pra ir no site e ver não sei o que acho que o polícia nosso não tem muito red em nove horas a gente tá entendendo agora vai alguém sabe como fazer uma coisa para que nós ele não vai isso não conseguiu Eles estão subindo e estão fugindo por cima é galera esse menino fatal Rádio um 2 e 3 vêm no espartano Rádio quatro e cinco e seis fica na frente da nua Rádio seis e sete oito fica à esquerda bora 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 Eles estão saindo da esquerda. Vamos lá. Eu preciso de mais gente que me espartando, galera. Vamos lá, vamos lá. Merda, velho. Mato o cavalo desses filhos das putas. Não deixa sair, não. Isso aí é muito bom, muito bom. Gostão de ver, tá bom pra caralho. Quem morreu já volta falando pra cá. Vamos lá, galera. É. Tem bem uns 20 meninos aqui. Estão saindo pelo lado direito. Ai, bolha morfética. Espartano, a SSGT tá focando em defender lá em cima do morro. Vamos nós ficar aqui embaixo, defendendo a parte de baixo. Onde Zara aqui tá, tá lotado de red. A esquerda do coração. Eles estão indo pro lado das árvores de fogo. Ok. Pare 6, 7, 8, 9, 10. Segue Zara aqui na marcação. Pare o que tá fazendo e segue Zara aqui na marcação. Tamo indo. 6, 7, 8, 9, 10. Segue na marcação. Bora, 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 bora. Cláudio, puxa lá, galera. A dúvida segue a Arador. Pare 1, 2, 3, 4 e 5. Fica na Nui. O resto vai pro lado da marcação. Bora. Aqui onde eu tô, tá lotado de red. Zara, aqui no lugar do cristal. Eles estão atacando a nossa guilda aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo pra lá. Todas as partes que eu falei eu quero ir pra lá agora. Não quero ninguém nessas partes aqui. Espartano, marca 1 da parte que vai ficar pra cá. Pra eles ter como referência. Caralho. Galera, todo mundo montando, todo mundo montando. Larga a Nui, larga a Nui. Todo mundo monta, todo mundo monta. Todo mundo monta. O SSGT já tá pressionado aqui. Todo mundo monta. Monte o seu coração, galera. Monte o seu coração. Monte o seu coração. Foi só eu ou melhorou o lag? Melhorou. 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 Tem melhorou. Metade da turma não consegue voltar. Todo mundo pro pote da esquerda de Calma e Lente. Vai, vai, vai. Todo mundo na esquerda, vem, 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 vem. Para todo mundo. Para o que tá fazendo, corre pra cá, galera. Para o que tá fazendo, corre pra cá. Para o que tá fazendo, corre pra cá. Todo mundo destacando aqui na montanha com o Spartano. Todo mundo no coração. Vem, estaca aqui no coração. Por aqui ninguém passa nessa porra. Quero que faça uma linha de contenção pra não deixar passar a Estela. Fica a Paris 9, 10 em cima da montanha. O resto aqui comigo. Quem tiver ali, toca flauta, toca banjo, toca tudo aí, vai. Caramba, vai, que químio, né? Caralho, eu vou morrer. Alguém dá o rio mal, velho. Zolotá tá passando, passando. Ajeitadinho, velho. Assim que passar, assim que aparecer o grupo deles, eu quero chuva de flecha. Mais de cinco, já quero chuva de flecha, hein. Tem, tem três invisíveis na floresta ali, ó. É, Paris 7, eu quero que vocês rodem pela floresta. Paris 7, roda pela floresta de fogo lá. O que vocês acharem, vocês reportam, por favor. É, Hawk Down, Jack Side, Yukio, Magraven e Golki. Golgo e a floresta. Bora, 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 bora. E aí, arruma a linha, velho. A gente investiu. Vamos lá, suca a linha, galera. Vamos lá. Suga essa linha, essa linha tá muito compacta. Aqui não é pra passar ninguém. Vamos lá, vamos um pouco mais pra cá. Todo mundo no ladinho do outro. Espartano, eles vão atracar por onde? Por qual lado? É, a gente não sabe, velho. Tô fazendo uma linha de contenção aqui pra... Pra segurar o máximo deles possível. Se eles virem por aqui, é o que eles vão passar. Não, digo pelo pessoal da nossa guilda. Também dá um C não, velho. Isso aí é só o pessoal lá da gente... Era bom saber pra gente poder já ir limpando. Se eles vierem pela praia do lado direito aqui, tem a Blood Dust que tá vindo por ali. Tem dois caras de agrediante em cima aqui da montanha. É bom colocar pelo menos uns dois em stealth andando embora pra poder ver. Tá, é, vamos dividir aqui. É da Paris 7. Quem tem stealth aí, por favor, me fala. Sim, tem, tem. Acorda, né? Eu quero você na parte de trás. Na, 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 na esquerda da Arson World Spawn. É, uma Gravem, você tem stealth? Tenho nela. Tá, é, Gouki tem stealth? Eu da 9, tenho. Tá, tá bom. É, 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 tem, mano. Tenho, tenho. Oi. Eu quero você na esquerda, na saída da esquerda. É, eu quero uma, uma, uma Gravem. Pode falar. Uma Gravem, eu quero você onde o Kati, Kati, tá, tá desconectado. Tá vendo onde o Kati desconectou? Estou vendo sim. Então, eu quero você lá. É, Ralkdown, eu quero você perto da mãe deles. Fica nas costas e me enganar a posição do que eles estão fazendo. E como vocês podem ver, pessoal, essa aqui é a pedra pra eu tomar o castelo. Essa é a pedra que o pessoal vai fazer, vai sumonar e vai tá organizando pra poder tomar o castelo. Ó, Gouki, eu quero você aqui, ó. Gouki aqui. Ok. O que é que tá, caralho? Finalmente. Muito bom, jovem. Corre pra cá. Corre pra cá. Corre pra cá. Porrada tá comendo ali atrás, hein? Porrada vai comer quando chegar, meu amigo. Cê vai ver, hein? Tá que parido, eu dou de palogar, velho, caralho. Tem vários Gravem, hein? Tem bacana reta por trás aqui, ó. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Lê pra testa, né pra testa. Lê pra testa. Tentando, velho. Galera, PK aberto na Griviência, pode matar. PK aberto na Griviência, hein? Matos filha de puta, vem e pode matar. Por onde? Não exilta. Por onde é? Começou. Perto do cristal aqui, ó. Irmão, não sei o que é isso. Tenta, tenta pra caralho. Ô, espartano. Manda qualquer coisa na build aí pra eu mandar um risco pra tudo de novo. Ó, o red aqui, ó, o red aqui, ó. Um red da Zila aí, ó. Três reds da Zila passando. Mandei um risco pra ele, hein? Tag, desacrionista e Griviência. Galera, matou o Griviência. Vamos lá, quero ter essa Griviência. Tô, filha da puta morra. Eu quero ver o MP. Espartano, manda um bagagem de verdade aí. Manda a PT. Mata o cavalo de inferno aliado também, filho. Mata a pôrra, Griviência comigo. Crudo notar, rapaz. Target da Griviência aqui, eu tô de... Ô, mano, me mataram. Me mataram de novo aí, Lutaro Nático, véi. Grivência é essa, cara. Buro, buros, ó. O Griviência da miséria me matando aqui. Matou a Griviência lá no ponto, mano. Beleza, beleza, beleza. Target da Griviência aqui, Griviência. Tô de healer, pô. Griviência, destaque no meu BPS aí. NGT... NG... NG... NGG é inimiga? Ó, espartano morreu. É, quem tiver vivo aí, cara, segue o... Qual deles tá marcado? Na cabeça? Tá, tá marcado. Beleza, então segue ele, segue ele e continua matando a Griviência até eu voltar. NGG é inimiga? Mata também. Eles tão aqui invisível. Quem conseguiu logar aí foi na insistência mesmo? Tem, mas foi na insistência. É, mas nós caímos depois, logo depois que eu tava no jogo. Tá saindo da noite aqui, tem muito Griviência pegando no ar. Tem... Mata ele, mata ele. Quem tá se tendo a ruim, eu quero que mate os Griviência, não para. Mata os Griviência tudo, filho. Vai no posto, que é da puta até lá. Chegou tudo, hein. Chegou aí, duas PTs de Griviência aí agora. Ela tá cheia de Griviência aqui, véi. Mata essas porra, meu irmão. Vamo lá, vamo lá. Todo mundo que tá sendo a ruim, destaca no coração e mata a Griviência, filho. Não tem desculpa, vamo lá. Morreu, pô, não. Se morrer, a gente pôr de novo, filho. Atrapalha eles o máximo. Falta quanto tempo a gente tomar aí. Bora, caralho. Vai, Zé Pequeno. Vai, Zé Pequeno. Zé Pequeno é Zica, filho. Irmão, eu tava suando aqui, véi. Porque eu não tava alugado, véi. De raiva, véi. Eu chegar e não mesmo, meu Deus do céu. Vai tomar um desconecto, né? Vamo falar somente o necessário aí, pessoal. Fala esse não. O necessário, matar Heli. O Grivência. Caramba, o Spartan. Oi. Será que vale a pena matar ele daqui? Vai. A gente é muito perto da noite. É, por isso mesmo. É muito difícil, pô. Vamo esperar a grupar mais um pessoal nosso aqui, hein? Vai, vai matando o que der pra matar. Só pra atrasar ele. Vamo até atrasar, até atrasar. Só uma dúvida. A gente tem que ir pra esse lugar aqui, agrupado na esquerda, né? Do mato. Isso. Tá bem, tá bom, meu Deus do céu. Eu vou chegar glidando. Olha, outro aqui tem um FED. Desculpa, véi. Tá bom, galera. Quem morrer agora, não sai da noite. Destaca todo mundo em mim e vamos sair dessa porra. Pera aí. Você tá na minha raia de pega? Não. É pra destacar. Tem nada aí de você? É, destacar na nu. Estaca na nu. Eu morri aqui. Destaca na nu. É, já monta e a gente vai passar direto dessa porra. Vamo lá. Destaca na nu e monta. Destaca na nu e monta. Vamo lá. Abriu só seis mapas, foi? Sete. Sete países. Destaca na nu e monta. Mano. Tem o mais avançado aí, ó. Escuta cá, ó. Ivov, Sr. LMO, Graveside. Monta o que a gente vai passar, hein? É pra passar o que eu vou passar. Pessoal, seguinte. Ó, limpa. Limpa aí. Só deixa eu... Informação. Informação. Ignora e passa. Ignora e passa. Vai, ignora e passa. Informação, olha só. Floresta aqui de fogo tem muito ver... Tem Red e Gravyans vindo por aqui, viu? Ignora os inimigos e passa direto ao arco da esquerda, velho. Ignora os inimigos e passa. Escutaram o que eu falei? Aham. Gravyans e Red vindo pela floresta aqui, onde tá o Aradorn. É isso aí, galera. Todo mundo ignora e vem pra cá. Vem pra cá que a gente tá cada um mais forte. Destacou aqui, velho. Buffing up. Faz o que for possível aí, o que tiver que fazer. Destaca todo mundo no coração pra eles poderem partir junto. Continuar na nossa unidade. Por que ele liberou o P.K. na Red Vins? Porque eles estão liberando o de voz. Eles são o concorrente. E estão junto com os regs. É um monte de ficar na pú. Born to Kill e Immortals são aliados. Immortals não. Born to Kill sim. Born to Kill e Immortals na floresta. Vamos lá, galera. Ah, cara, eu não gosto mais disso, velho. Falta o Conect, cara. Born to Kill não. Born to Kill não. Nenhuma dela não. Ok. É, vamos lá, galera. Vou pedir mais uma vez aqui. A gente já tem um Yasen na floresta. Jackside fica na floresta. E o Nobus também, floresta. Possível. É, vou ficar glidando. Eu acabei de sair da floresta, lá do Arcos. O cara lá tava bem tranquilo. Tem, acho que uma raid da SSGT lá. E tinha um pessoal da Manuka que tava lá também. Eu saí de lá tem uns 10 minutos. Não, não. Sei agora. Tem... Eles estavam lá. A Graveance tava lá. Ah, esse que eu cheguei não vai ter mais nada, velho. Porra, é essa. Olha um raid aí, ó. Não, raid é o vitoral. Galera, destacando. Estaca todo mundo com o coração que eles estão vindo. Estaca o coração que eles estão vindo. Vamos lá. Se prepara que a porrada vai comer. Pfff, que delícia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui, né? Todo mundo destacando nessa porra. Vamos comer com eles agora. Porra, ó. Porrada por cima deles. Porra, eles estavam vindo. Onde eles estavam vindo. Vou virar pirata, mano. Galera, pra praia. Pra praia, galera. Bora, bora, bora. Seguindo o coração, seguindo o coração. Todo mundo seguindo o coração. Go, 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 go. Tem o carro do cavalo aqui, velho. Fazer o que na praia, meu Deus. Acelera essa porra aí. Vamo lá, vamo lá. Ó, um banho de sol. Todo mundo, pessoal. Bora, 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 bora. Não para não, não para não. Não fica ninguém pra trás, velho. Precisa de todo mundo aqui, ó. Porrada vai comer sério agora. Essa é a hora, pessoal. Tudo que a gente fez tá agora. Ó, ele tá chegando com o cara aqui, velho. Vamo lá, defende essa porra aqui, filho. Agora tudo ou nada. Bora, bora, bora. Tá bonita aqui em cima, hein? No Clyde. Passa uns passagens, cara. Espalha, espalha, espalha pela costa. Algum healer que cobrou aqui o Zé pequeno aqui? Zé pequeno é o caralho. Vamo, galera, vamo, galera. Vamo, 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 vamo. Valeu. Vamo, 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 vamo. Pelo Cristão. Filha da puta. Peg, tô botando o Peg. Tô botando o Peg, galera. Defende, defende, defende. Para, cara. Defende, 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 defende. Para, cara. Grava, grava, grava. Grava o T.S. Alguém grava o T.S. Alguém grava o T.S. Vamo. Usar no T.S. Vamo tocar, vamo tocar pra Nui Mari. Vamo tocar pra Nui Mari. O Pegue, nojo dessa porra. Foi puro você! Vitor! Vitor! Tô na praia, Nui Mari. Nui Mari, 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 Nui Mari. Incopso agora. Pera aí, só um minuto. Caralho, porra. Rapidão. O que que é? Só um minuto, véi. Dadi. Dadi é o caralho, minha irmona, mas é pequeno. Beleza galera, então conquistamos aí o castelo da Lunaticus, o maior objetivo hoje era esse Infelizmente não consegui pegar nenhum território aqui ainda, a gente vai ajudar a liderança aí Ver a questão dos spots, como é que vai ser organizado, o que a gente pode fazer aí para o pessoal que estava ajudando o PPP Ajudando em toda a logística aí para conquistar o castelo, como é que a gente pode estar se ajudando aí para conseguir spots para todo mundo Ou pelo menos para todas as famílias, mas o importante é que todo mundo contribuiu, o pessoal em peso veio para cá Todo mundo que pôde logar, logou, até quem não pôde, logou, vocês viram a raid cheia, lag, muitas vezes não conseguiam fazer nada Mas nesse vídeo aí foi só uma falhinha aí do que foi esse dia tão tenso, tão nervoso aí E ao fundo, o nosso castelo, mostrando para vocês aí o pilar principal do castelo Depois que a gente sumou, cria-se aquele pilar E na volta, pessoal, é construído o castelo Aqui o pessoal botou essas casas e tudo mais Mas nessa volta aqui vai ser colocadas as defesas, as fortificações do castelo Certo, e importante ressaltar também, todos os clãs, todas as guildas da aliança pegaram castelo Todos os territórios foram conquistados pela aliança Pela aliança, todos, todos os castelos foram conquistados pela aliança E isso, cara, não tem preço, não tem o que dizer sobre como isso é importante Toda aliança pegou os castelos, todos os territórios são dominados pela aliança E o principal, em um server gringo, cheio de gringo, finge melhor que a gente As três guildas brasileiras pegaram castelo Pessoal, brasileiros Brasileiros que pegaram a maior parte dos castelos E um servidor de arcade com maioria gringa A gente tomou Então, pessoal, parabéns a todas as guildas Não só a Lunáticos, mas a todas as guildas As demais guildas brasileiras se esforcem também Pra chegar lá, que não conseguiu castelo ainda Pra conseguir castelo, se esforcem Mas, parabéns a todos Foi um dia muito emocionante, cara, eu ainda tô meio afobado E, pô, foi muito legal, muito legal mesmo Parabéns E assim, eu me despeço desse vídeo Deixando pra vocês Essa Essa Esse Conteúdo aí De Sige que é do arcade As Siges do arcade são demais Um abraço Até mais Falou Tchau 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 Vamos lá.